We back boys! Vamos ao Pass Live, ainda na suspensão da Dynamex, eu não sei quando termina, eu não to muito por dentro da matéria da Smogon, só sei que hoje eu vou usar o Falinkins, que é um pokémon que é interessante, mas não é lá grande coisa na minha opinião, e essa equipe quem fez foi o Lord Envy, e se eu não me engano o Shofu também usou essa equipe. Enfim, não vamos enrolar muito porque não to com muito tempo hoje, eu só sei que se você estiver assistindo esse vídeo agora às 7 horas da noite, fique ciente que eu postei um outro vídeo hoje também às 10 da manhã, às 11 da manhã, perdão, que eu vou tentar postar dois vídeos por dia, não vou garantir que eu vou conseguir, mas eu vou tentar fazer o meu melhor. Inclusive eu fiz um vídeo falando por um motivo pelo qual eu meio que desisti dessa ideia, mas pensando bem, eu acho que vale a pena continuar tentando, né? Mas enfim, eu sei que esse cara vai conversar com o Dharmonitor no turno 1, porque Dharmonitor, então é, e eu acho que eu vou estar com o Gellison, então, o lado ruim é que ele vai dar o turno e entrar com esse carinha, dar o Boom Burst e eu vou ficar Tish, então o bagulho é louco. Eu não quero dar webs por motivos óbvios, porque tem o Cinder Ace, que virou o novo câncer da Lada, basicamente. Vamos começar com o Gellison, vamos ver se dá bom. É claro que você começa com o Toxtricity, sendo que eu tenho um S, Andréu. Você é sério? Ele vai dar o Boom Burst aqui. Aliás, eu estou baixo na Lada, não devia fazer predict, só vou pôr escadril aqui. Eu estou baixo na Lada. Ele vai dar o Boom Burst aí, não é? Sabia. It's fine. It's fine. Só colocar o Ox no campo. E o Bifolha é 7 aqui na minha cara, nós vamos ir para o Corvo, ah, não creio que o Corvo dele é tendo de Fog, porque ele está usando Cinder Ace, mas talvez tenha, I don't know. Eu só sei que eu vou ir para o meu Rota aqui, que é Scarf, eu dou um nice Volt Switch na equipe dele, infelizmente ele me deu o turno primeiro, e o Furz. Aqui eu trouxe Cinder Ace, e eu sou Scarf, o que é bueno, acho que eu vou tirar as botas disso. Não, meu Scarf é bom, só vou causar dano com o Volt Switch. E aí ele vai dar a Scorch Change, porque todos os, todos os interesses fazem a mesma coisa. E é, por que eu falei Scorch, é Court Change, whatever. E eu aproveito a situação e vou colocar o Abyss em campo, não? Porque se ele dá a Court Change, eu só dou o Stick Web de novo. É, só fazer isso. Não quero errar esse time Spore. Imagina se fosse quando é a minha cara, mas ele errou o golpe, e errou porque é ruim se fosse botar ele acertado, é assim que se joga Pokémon. E, conhecendo o bulk desse Pokémon, acredito que dois Bomblatch nocautei ele. Ok, troca o Tox, triste. Ah, causei um dano decente e tal, infelizmente eu não posso trocar pra nada, porque Drill deve cair aqui, porque é bem set. Então sei que posso trocar o Taranitar, porque eu to bem confiante que esse cara vai dar Bomblatch de novo. Porque eu tenho um Drill. E eu não quero Drill indo embora. Então sei que o Taranitar pode vencer o jogo se eu me livrar do Ditto, somehow. Esse endereço pode me dar a court change eventualmente. E colocar a ROX e colocar stickweb no meu campo. Tirar a ROX e colocar stickweb no meu campo, perdão. Devo arriscar o Taranitar? Eu não quero arriscar a Gellicent, entretanto, o Gellicent é muito bom quanto a equipe dele, principalmente quando isso aqui estiver boa, né? Eu ativo o Taranitar aqui, eu to bem com a frente que vai dar a Boom Burst Nossa, eu devo outro switch, ok, it's fine Corvinant entrou, We Dance aqui Ah, tu sei que ele pode me dar a Body Press, né? O que não vai ser muito bom Mas se eu trocar ele, daí o turn vai ser horrível pra mim Eu bem que ele fica grande com o Taranitar Mas aí ele me copia com o Guinness Policy, com o Ditto Scarf, mas eu dou outspeed nele mesmo assim, com os outros Pokémon Eu vou ficar grande com o Taranitar, porque eu aceito essa partida E ele não tem resistência a Rock, mas eu acho que eu vou dar Max Flare aí, porque talvez ele fique na minha cara Eu devo tankar um Body Press, e eu fui mais rápido que ele, ok, nice Embateu com o Kill Turn, We Boosting O lado ruim é que ele pode entrar com o Ditto aqui, caso ele queira Que de fato ainda entrou Ahn... Sou da Max Guard, então você precisa saber o que ele vai fazer Quem sabe ele vai estudar na Max aqui, só dou o Soned, ok Eu espero que eu tanko o Soned no meu próprio Taranitar Ou que ele erro o Soned, porque vai ser fenomenal se isso acontecer Me livrar do Ditto logo no turn 1 Ah, turn 1 não, logo do começo Ok, nice Mas Ditto is gone que é fenomenal pra mim Porque agora meu Falinks, se eu tupar com ele Ele tem boa chance de vencer o jogo Aqui entrou Cinder Ace E esse vídeo eu vou sacar no Taranitar Taranitar já fiz, tinha que fazer Se livrou do Ditto E... E é, eu tô achando até confortável agora Principalmente que o Crab Knight tá enfraquecido E meu roto tem um bom dia aqui com o Volt Switch Se eu me livrar logo disso e conseguir colocar o Volt Switch em campo Ah, Rocks em campo Colocar o Volt Switch em campo é tenso Mas, enfim Vamo lá fi, joga logo Entrou com o Tox Tricity Algo me faz pensar que esse cara entrou com o Tox Tricity Pra eu entrar com o Drill Pra ele tá com o Crab Knight e recupero HP O que é completamente relevante pra mim Eu vou entrar com o Drill anyway E eu vou dar Rocks Ou eu dou Rocks Spin Eu acho que eu vou dar Rocks porque Ele vai dar Card Change eventualmente Será que eu quero me bombir com a Sete intacta? É, eu vou dar Rocks Spin então Eu vou dar Rocks Spin aqui Pode atrasar com o seu Corvo É, tu sabia que você ia fazer esse play Easy Reads E eu tô com mais um de Speed Então se eu colocar Rocks e ele entrar com o Cinder Ace Eu consigo nocaut Charlie depois Então acho que eu vou colocar Rocks em campo Ahn Vai ser um pouco chato que ele vai conseguir botar tudo de volta Mas eu posso dar Rocks Spin se isso aqui não cair Porque eu acho que ele vai dar Rush Ok, só eu dou U-Turn, tá tudo bem Mais Free Dan Doide, eu sou mais rápido que você Não sei se esse Scarf doide Ok, voltou pro Corvo Mais Free Dan Eu vou dar um dano We good, weite E... Vou ir pro Hot aqui, não creio que ele vai dar U-Turn Mas se ele der, contanto que não der Critical Hit We good, é só o Double Cup Nice E agora fi Vai pro seu carinha lá Dá U-Turn de novo Vai lá Aí Daryl Ok, nocaut Charlie Knight O que é muito bom pra nós Aqui deve entrar o Cinderace Independente do que entrar, deve entrar o Cinderace Porque ele vai com certeza fazer o play de... De reverter as coisas Que todos fazem a mesma coisa Eu meio que tô querendo entrar com o Falinks Porque eu posso retupar na cara do Cinderace e ele resolve fazer isso Mas ele pode bater direto também Ah... Então eu acho que vou entrar com a Ribbon B Porque se eu entrar com a Ribbon B eu dou Stain Spore no Cinderace E depois eu dou Right Spin E depois eu posso colocar meu César de à vontade de campo Acho que esse é o melhor play Ah... se eu conseguir acertar o Stain Spore realmente De fato eu consegui Ok, deu Card Change, it's fine O Ebson voltar pro seu campo Depois eu dou Right Spin e depois eu coloco o Rocks em campo Nice Mas... Quer dizer, esse de fato é um Pokémon tão Tóxico atualmente cara Jesus Christ, eu odeio esse Pokémon Porque... esse golpe é tão Brainless cara Na minha opinião Enfim, eu vou dar Moon Blast aqui E depois entrar com o Drill no possível Tox Triste e dar Right Spin Tem que tomar cuidado do... Do Sucker Punch do... Do menino... Dark ali que eu esqueci o nome Ok, Ribbon B se foi A não ser que eu consiga um Fumpar um Crítico aqui Seria muito bueno pra nós Mas não consegui nenhum dos dois E eu acho que não posso entrar com o Drill Mas eu acho que o Drill vai ser mais largo do que isso Infelizmente Hum... Lado bom que esse meu Hot Scarf tá numa situação tão boa Só que tomar cuidado do Sucker Punch do Grismore Até onde eu sei você não tem nada pra tocar este Pokémon Mas se eu fizer isso Ele entra com o Tox Triste Mas se ele entrar com o Tox Triste Ele me dá Free Right Spin com o Esca Drill Hum... Então eu acho que o Gellicent é o melhor play Ok, eu entro com a Gellicent Do Rex E se ele entrar com... Jesus Christ, eu sou 38 Aí surge Gellicent E se ele entrar com o Tox Triste E bater com o Golpe Elétrico Eu basicamente entro com o Drill do Right Spin Ok, eu nem vou salvar isso daqui Eu tô com o Chico Web em campo Normalmente tu não vai me dar trabalho O vídeo teu Tu dá a String Zap aqui No caso a gente se dá a Boom Burst de fato Mas eu dou a Overdrive Deu um Critical Hit ainda mais completamente irrelevante E a gente entra com o Drill Da Rapt Spin E se entrar o Grismore Eu acho que eu vou bater direto com... Com o Iron Head E pode ter Sucker Punch Eu nem quero colocar o Rocks em campo Por causa da Maizana da equipe dele Que pode ser relevante pro Dr. Armanitan E ele pode ter Sucker Punch Como eu falei Mas ele pode começar da Block Up também Então eu sou da Iron Head Ok Então eu Drill Punch Causa um Nice do Magio nele E... Eu preciso ser Tupaco Falinks agora Acredito eu Senão eu posso perder pro Dr. Armanitan Certo? Ou não? Lá do Link isso aqui pode causar um bom dano não E pode ter Tudowave também Hum... 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 Ah... Se tiver Tudowave eu acho que eu perdi o jogo Ok Pokémon Prank se tiver Tudowave é tono Ah... O que eu posso fazer é dar Trick Mas se eu der Trick Eu acho que eu perco o jogo E no E Ok Agora se tiver Tudowave... Paciência No Retreat boys No Retreat Se tiver Tudowave paciência Se tiver Tudowave a gente esquiva o golpe do Dr. Armanitan Eu acho que esse é o play Entre Tudowave de fato Então whip the game E do full pattern do turno Que o cara é bom Tem que respeitar isso Ah... Tem algum motivo de dar o Retreat agora? Eu já dei Dando a Max Eu dei no Taranitar Ok Se dá o Retreat não aí E do Spirit Break Causou um dano colossal Porque eu sou fraco contra isso E eu esqueci completamente disso Mas tudo bem E aqui a gente nocautei ele com Close Combat É... Eu... Eu... Eu devia ter jogado esse Tudowave do Griezmann Esqueci completamente que esse bagulho tem Tudowave Na verdade eu esqueci Tudowave Mas eu não joguei em cima disso Ok Isso é da Zen Hitbutt Pelo menos eu dei Outspeed Que é Very Good Mas Armandis que a gente vence o jogo aqui A não ser que ele erro a SQL Crash no meu roto Mas o play dele é da... Fire Blitz A não ser que seja Bender Talvez se ele for Bender do Outspeed Bender da Munch I don't know Bom... Vamos saber agora O Ebbis está em campo Talvez o Ebbis salva a Patrona aqui pra nós Talvez ele Storm no meu roto de Critical Hit Ah... Ele não deu dano na Max ainda Ok... Esqueci desse detalhe Rip RIP Read the Dreams Tentei Esqueci que eu não dei Dano na Max ainda É... Mesmo se eu der criticar o Gino não cotei Mas eu tentei pelo menos Vocês não podem falar que eu não tentei Eu tentei Read the Dreams O mais engraçado é que, tipo Eu tava lendo os comentários dos meus vídeos Eu tô respondendo Porque eu tô sem tempo, mas eu leio Alguns deles E tem gente falando que Ô, Lejo, você tá levando uma smog a sério Eu tô achado com isso, tipo Como que eu vou levar a sério o meta Onde não tem o meta ainda Onde você coloca um monte de coisa Broca na sua equipe e ganha o jogo Tipo, é Realmente me tilta esses comentários de gente que não entende o competitivo E eu sei que talvez as pessoas Vão ficar tilta porque eu tava falando isso, mas Enfim, esse sou eu Prazer em conhecer vocês Ok Esse cara é TB Sharp Porque, tipo, é que nem no começo De XY, eu cheguei em top 3 Da ladder no começo de XY De Overused, usando o Mega Lucario Porque era só clicar botão com o Mega Lucario Não precisava pensar O Mega Lucario não tinha Counter e Overused Então, é, basicamente Esse é o começo do meta Até que o Dynamics é insuspect Vai demorar semanas ainda Eu prometo que o Smog está, de fato, jogável Mas, yeah E, enfim Eu não quero tantos webs nesse jogo Porque só é útil contra o Darmanitan Pode ser útil contra o Mimikyo também Você tem que tomar cuidado com o B-Sharp Mas o Falinks é tipo lutador E o Taran e o Taran e o Taran tipo Dark Que são minhas Wind Conditions Começou com o Drill Eu conheço o Damanta porque Yeah, resumo dessa geração E só vou colocar o Rocks em campo Eu não quero Ok, deu o U-Turn Deve entrar com a Mage Buzz aqui Porque Mage Buzz completamente vale a Escadril Infelizmente minha equipe tem nada Para pressionar a Mage Buzz O que é meio chato Mas eu acho que vou sacar meu Drill Para tentar manter o Rocks em campo É, quem vai dar de fogo E eu vou ficar botando o Rocks em campo Falplay, me nocauteou Ok, vale a pena isso Ah, talvez se ele não está de outspeed Eu consigo nocautear com o Max Rockfall Não tenho certeza Talvez eu posso tirar com o Rotten E já ficar grande nele O lado ruim que esse cara Ele pode ter botas E talvez seja um péssimo play para mim Enfim Se eu entrar com o Rotten Eu dar o outro switch Se ele tirar minhas Rocks Tudo bem Eu tento pressionar com o Eps Vou dar o outro switch aqui Ok Eu adoro esse tipo de player Que esquece que o Rotten pode ser Specs E se ele não tem o cautear com o Thunderbolt Whatever Como eu já falei Não vou jogar com o Rocks Mas eu jogo com o Eps Porque aí não tem mais esse de fogo Dude, se eu fosse Specs Rotten Ou se eu tivesse pelo menos o Thunderbolt Esse cara ia me dar Até será que ele não tem resistência elétrica, né? Ele não tem nenhuma resistência elétrica Mas tudo bem Como a geração é terça, cara É muito batatista Aliás, ele tem resistência elétrica A Toxic Triste Mas esse pokão é tão bad defensivamente Que não conta como resistência Só vou colocar o Eps em campo Infelizmente eu não tenho mais resistência elétrica Na minha equipe Mas eu ainda acho que eu posso ser Tupaco Taranitar E vencer o jogo Mas não agora Por causa do Mimikill O Mimikill ainda está vivo Eu só vou bater como um Blast Que é o golpe que tem mais dano E consegue dropar a sua defesa Seu ataque, perdão Infelizmente não dropou E isso aqui pode ter 2,7,3 de speed De speed, perdão Falinks é mais verda também E não quero dar Nanamex com ninguém ainda Eu acho que só vou entrar com o Taranitae da Crunch Taranitae é o pokão que eu tenho com mais speed defense O lado ruim que o Taranitae talvez seja o meu melhor Winkondition e não o Falinks Porque o Falinks é bem... Hum... O lado ruim que eu vou ter que dar Nanamex no Falinks Porque se isso aqui for... Tímid ele me dá alto speed E esse speed é muito forte com specs Eu consigo vencer a Cursola Eu tenho Trude Shop nisso Eu consigo vencer a Cursola Tá certo que eu tô sem Rocks em campo Então talvez eu não consigo vencer a Cursola Eu posso dar Dragon Dance Mas o Miki vai entrar em seguida Então eu acho que eu penso eu bater com o Crunch direto Porque talvez ele faça o play horrível de entrar com o Miki o Hard aqui Ou talvez eu dar Volt Speed nele Mas ok Ah... Não nocautei o Tox Trist que é horrível pra mim Que eu vou levar mais dano E... Estou dando um saco então Ok, deu Nanamex It's fine Max Lightning Esse foi o pior Danamex da história do planeta na minha opinião Esse mate deu o Nanamex pra enfraquecer o Taranitar E perder o Tox Trist de atoa Mas tudo bem Tipo... Começo de geração Ele pode vencer mesmo fazendo um play horrível como esse Mas... Faz parte E... Talvez eu... Eu posso dar Nanamex se o B-Sharp entrar e tankar o Sucker Punch Mas eu acho que não compensa Eu acho que não compensa Eu acho que compensa simplesmente... Aliás, como que eu vou vencer esse... Com... 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 O Falinks, mano Que esse Miki que vai ser o problema Só dar Fire Punch Ok... Eu podia ter te nocauteado com... Eu podia ter te nocauteado com o Max Flare Mas eu não ia dar da Max Flare sendo que o Miki que tá viva, né? Seria isso tudo da minha parte Hum... Eu acho que vou entrar com o Rotten da Trick Não preciso do meu Scarf em muita coisa I guess E talvez ele ter Sucker Punch predicando que eu vou bater com o Volt Switch O Eloise é um pouco mais safe, pra ser sincero Mas... Não, só dar Trick Tô confiante que ele dá Sucker Punch É... Claro... Peguei o Black Glasses dele Só que eu não lembro como que é a mecânica agora Ele pode trocar de Move, né? Que... É, ele pode trocar de Move Se ele der Sucker Punch acertou com o Falinks Então ele não vai fazer isso Então eu só dar Volt Switch É... Ok... Porque pode trocar de Move E em seguida eu entro com a Gellicent Porque talvez eu entro com a Gellicent Eu force o Mimikill a entrar E se o Mimikill entrar Se eu acertar o Eloisp Talvez eu consiga vencer com o Falinks É... Eu tô pensando um pouquinho mais Tô sendo um pouquinho mais Big Rains agora Ok... Mimikill entrou de fato Se eu acertar o Eloisp Eu diria que é game pra mim Tá certo que eu não sei o Kombu que... Ai... Seriosamente Eu adoro esse jogo Esse jogo é tão divertido esse jogo É... Eu sou Caciba entretanto Eu acho que eu tô com uma Hit ainda Será que eu acerto entretanto? E vocês ainda querendo que eu leve a sério essa merda de jogo, né? Oh my God Eu tentei tanto vencer essa partida Pra se eu te perder por causa de um... Dois Eloispos errando Isso é tão nóis, mano Enfim... Vamos tentar o terceiro aqui O terceiro acertou Nice Ei... O que não vai fazer muita diferença, né? Porque eu acho que eu perdi o jogo aí no A Que ele pode dar outro sortidência aqui, caso ele queira Uau... Isso é frustrante pra caramba, velho Mas faz parte, né? Se eu não quisesse... Errar golpes Eu estaria jogando League of Legends Lá eu acho que não tem como errar golpes Mas ainda não... Nunca joguei esse jogo Enfim... Falinks vai entrar Eu dar no Retreat E levar um milhão de dano Porque... A Mimikill Pode dar Critical Hit com Shadow Claw É alta chance de Critical Hit Só que eu bati com o Play Wolf E basicamente eu perco o jogo Nice Amazing Fenomenal E vocês querem que eu leve sério ainda esse daqui, né? Ok... Whatever... Importante fazer vídeo A gente precisa do AdSense A gente precisa comprar a Mermita de amanhã, gente Oh my god... Essa é a melhor PS Live que eu já gravei todos os tempos Nice Mas... Como que eu consigo errar dois Uloisp seguidos, cara? Era só dar o Uloisp A... O primeiro Uloisp Dar a Strength Zap Ou o Rex Pra quebrar os subs dele Nocautear com o Roto e pro Abraço Mas... Yeah... Fazer o que? Eu sou ruim no jogo Tipo, não tem RNG não Eu vou sem pensar com vocês É só eu sendo ruim Ah... A... Darmanita tá em todo canto O Ezreal também Tipo... Ah... Fuck you, dude Eu não quero Ah... Não é culpa desse cara Eu tô tiltado Eu vou ignorar Não vou falar não Ah... Começou com o Rebombi Whatever Não vou pensar muito não Começou com o Rotom Ah... Rotom aprende mais de Foggy Então eu vou colocar a Stick Web Eu tenho... Spin Block e Form de Gellicent Mas no final eu vou perder o jogo em Noei Porque... Ele vai fazer alguma coisa Que vai me tiltar e... E é... Mas enfim... Ah... O Rotom é Scarf Eu só vou aqui pra Gellicent Porque cobre dele ficar E cobre dele ir pro Escadrion Isso eu dou overhit Tô surpreendido de ter levado o crítico aqui E eu vou dar o Luís nesse turno Porque o Rotom não vai ficar na minha cara em Noei E queimar qualquer coisa que entre Vai ser bom E eu treino a mira da minha Gellicent também Porque só minha Gellicent acerta um Luís Pelo menos uma vez na vida O Luís deveria ser buffado cara O Luís deveria aumentar um... Um pouco a cura assim Porque esse golpe é muito bom Mas esse golpe erra demais Eu tenho o Taunt nisso? Eu tenho o Taunt nisso? Ok Rox is not allowed What's up? E eu to bem feliz de estar me dando de graça esse Pokémon Porque esse Pokémon é bem chato de lidar cara Eu to bem feliz mesmo Então eu vou bater com o Rex Eu troco a Malotki aqui Ok Competitive Malotki You admit Até que é decente no atual métrico Todo mundo tá usando webs Mas... Você tem como me tocar com alguma coisa? Que eu vou te dar Taunt Eu troco o Rotom Hit Ok 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 Você é Scarf Simplesmente eu entro com a Jelicent 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 Valeia Ou Aleia Ele pode me dar Critical Hit Com Earthquake Mas eu troco a Corsola E eu vou proceder aqui Ele troco a Jelicent I guess Mesmo que ele queime a Jelicent Eu não estou tão preocupado assim É... Ok Ele acerta o Luís Porque ele é bom Tem que aceitar isso E eu vou proceder dando o Rex aqui Porque ele já viu que eu tenho Taunt Ele vai dar Strength Sepp Não, eu estou dando Shade Ok Muito bom Ahn... Vou dar Rex de novo Não creio que ele vai trocar Sendo que a Corsola está quase gone E vai ser tão difícil Para eu conseguir dar Strength Sepp Na minha equipe E eu diria que está Lanitar limpo esse cara Principalmente que eu tenho weakness policy Só tem que tomar cuidado com o Scarf da Manitan Então se eu dar um Dragon Dance Eu fico mais sábado que ele, né? Porque ele fica Neutra eu fico mais um É... Eu acho que o meu Taunt Ele está simplesmente limpo esse jogo Billy Bob entrou em campo Grande Billy Bob Billy é muito ruim esse garoto E... Melhor play que é da Strength Sepp E ele é Scarf Escaler Não, ele é Life Orb só Uau, Jelicent é Lerda pra caramba You bad Jelicent What the hell? Ahn... Eu sou Mode Breaker Eu sou mais errado que você E você não tem Switch para isso O que você faz? O que você faz garoto? Eu posso até ficar grande com o Drill aqui Porque eu devo dar 2K1 na Malotki não Porque ela é ofensiva Oh no Eu acho que eu vou ficar grande com a Escaler só pra garantir o K1 nessa Malotki Porque eu quero me livrar logo dela E meu planeta não tem Switch para esse Escaler O lado ruim Que o Rotan é Scarf E eu não tenho como tocar o Rotan dele Mas compensa nesse Play Hãn... Porque Talent Intire é minha Wincon Mas Talent Intire vence sem Dynamex também Contanto que eu acerta os golpes We big então boys We big We big neles Big Drill É... Tem que usar o Big Drill Tem que representar Tem que representar o meme Big Drill neles boy E mesmo que ele entre com o Rotan eu posso dar Max Max normal Que agora no dual copy normal virou Max Move Ou eu posso ainda melhor salvar o Drill pra mais tarde Porque ele é Foxx E ele basicamente limpa meu oponente ainda Eu vou salvar o Drill pra mais tarde Só dar Max Guard primeiro no Pokémon que entrar Porque talvez você dê Max também GG give up Ok Back to Fortnite então Ok Aqui ganhou uma gente Finalmente Nice Hãn... Eu quero fazer mais uma Mas já deu 24 minutos de vídeo E eu não quero fazer vídeo super longo só para fazer Mas... Vou fazer mais uma vai Whatever Eu já estou um bom tempo sem upar Aí se amanhã não tiver vídeo Pelo menos compensa Eu fazer esse vídeo um pouquinho mais longo Certo? Será que eu estou certo? Eu sei que eu estou certo Eu nunca estive errado Hãn... 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 Quanto será que eu vou bombir Que eu vou dar full para nesse escadrin Que eu saio que ele vai começar com isso Porque... Geração 8 Hãn... Ele é Air Balloon Segura Vou paralisar ele aqui real quick Vou dar um full para nele Gostoso E eu não preciso dar stick web também Para ser sincero Eu não posso dar stick web Porque tem uma... Haterine Ou Haterine Não não Me deram head aqui Dão crítico ainda Só vou usar dominância Respeito esse play Ok? E... Só vou proceder aqui Dando moonblast Eu não posso dar... O outro golpe E eu estou feliz em estar dando O Air Balloon dele de graça Porque o nosso herói aqui tem 0 suitinhos para a escadrin O lado ruim é que eu perdi minha webs também Eu perdi minha... Eu quero tanto dar stick web esse turn Eu faço esse play Mesmo que eu quero super bad Mesmo que eu não preciso Vou fazer esse play Eu não quero Ok E agora eu vou para a Gelsite Porque eu vou aproveitar 100% full para Oh! Foi big runs aqui Mas ele vai ficar full power de novo Na verdade eu dou outspeed Não dou? Eu acho que eu dou Ele nega minha recuperação Se ele entrar com a... Com a Haterine Acredito Eu... Mas eu estou com o Hydreigon Que pode ser Scarferon Que vai ser muito bad para mim Mas... Whatever Ah... A gente saca Ribbon B Se esse Hydreigon for Scarf Eu vou chorar muito não Mas não é Scarf Mas ainda vou chorar muito Ah... 324 de Speed Eu vou entrar na Unitar E eu vou entrar na Unitar E eu vou entrar na Unitar E eu vou entrar na Unitar Eu acho que isso é o play Ah... É... A gente vai entrar na Unitar aqui Redence Ele não vai dar dano na Max Só de cara Ele vai dar na Unitar Primeiro não Ah... O lado rico Eu não sei se a Unitar vai Tancar um Max to Spike Mais dois Talvez... Talvez... Tanque... Titar é... Titar é porf Titar é brilhante Titar brilhante Mas... De fato foi um bom play Porque... Ele me nocautei agora E eu não consigo fazer nada Porque Max Rockfall mais um Não vai nocautear Hydreigon Acredito eu Hum... Eu dou Max Guard Nah... Não compensa eu tentar ir pro Critical Hit Vai Corinthians aqui Vamos lá garoto RIP Tentei Oh... We... We take those Ok... Talented are broken Nice Ele não tem prioridade E eu to mais um E eu to com webs em campo Isso aqui não é um game não Eu acho que isso aqui é um game pra nós Eu acho que é o gamekeeper Deu o jogo Aliás... Eu preciso acertar a Sonet Quem deu Max Guard Será que eu acerto? Será que eu vou ser bom o suficiente? Olha como esse battle tá divertido, né? Tipo... Você tá dando a Max Seus pokémons broken E o que acerta ganha Of course Nice Amazing Ah... Eu devia ter encerrado no último vídeo Enfim... Espero que tenham curtido isso Continue deixando um like pra mais E... Yeah... Fui